Nós queremos que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o futuro Ministério de Pequenas e Médias Empresas tenha uma política muito clara em relação aos APLs aqui no Nordeste, aos arranjos produtivos locais. Por exemplo, nós achamos que há que dar suporte e fazer que se reproduza, eu diria assim, experiências de sucesso, como é o caso das confecções em Botirama, não é, Eduardo? Olha lá. Apicultura em Botirama. É Toquitama? Eu falei para vocês que não era em Botirama. Vocês vejam o que é uma ótima assessoria. Toritama. E eles acharam esse Botirama, sabe aonde? Na internet. Apicultura em vários estados, lasticínios em outros, porto digital no Recife, piscicultura, aquicultura, enfim. Nós temos de olhar também as diferentes iniciativas que existem aqui no Nordeste. E tem uma coisa que o ex-ministro Mangabeira Unger tinha razão, é que essa é uma experiência que geralmente cria o que ele chamava de pequenos vitoriosos, médios vitoriosos. Nós temos de incentivar o surgimento de pequenos e médios vitoriosos.